Processo nº 48500-003202-2013 Solicitação de providência cautelar de interesse da usina, termoelétrica, porto do PC em geração de energia S.A. Com vistas a suspender eventuais penalidades referentes a sua cláusula 6.2.1 dos contratos de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado firmados no âmbito do leilão nº 1 de 2007, relator-diretor André Pepitano da Nóbrega e também a pedido de sustentação oral. Bom, senhores diretores, vou questioná-los aqui, o processo é exatamente análogo ao anterior. A parte tem direito aí à sustentação, não sei se quer usar o período, mas são duas usinas, Edivaldo. É a anterior, porto do Itaqui, e agora porto do PC em. A situação é exatamente a mesma. Acho que a diferença é só a sustentação. Esse é o resumo do relator, então chama a sustentação oral. Tá, sustentação oral, pedido de sustentação oral, o senhor Donato da Silva, representante do Porto do PC em geração, e também o senhor Guilherme Bajo. Senhores, muito boa noite. Eu vou tratar de uma forma só um pouco diferente do que foi colocado antes e aproveitar essa discussão para tentar colocar alguns pontos que a gente entende que são relevantes e que ainda não foram abordados. O objeto aqui da nossa discussão, no fundo, são exposições ao mercado de curto prazo. E só para a gente esclarecer exatamente o que a gente está falando, na cláusula 6.2.1, está dito que, olha, as exposições financeiras ao mercado de curto prazo, elas são do comprador. Do comprador. Exceto quando a indisponibilidade for superior, se verificar uma indisponibilidade superior àquela utilizada no cálculo da garantia física. Então, eu gostaria de passar por dois pontos. O que é uma exposição no curto prazo e o que a gente está entendendo como indisponibilidade? E além de pensar no que é indisponibilidade, é o que existia lá na época do leilão que caracterizava a indisponibilidade, que dava uma métrica para isso. Uma métrica existia formalmente aprovada e essa métrica não está sendo observada. Esse é o objeto que está aqui. Quando a gente coloca a exposição no mercado de curto prazo, a gente vê duas situações. Uma, quando a usina está sem produção. Como ela vendeu energia e não tem produção, o comprador tem que comprar a energia PLD. Essa energia PLD é uma exposição ao mercado de curto prazo. E a outra é, quando a usina tem produção e supera o seu contrato, ela tem uma sobra de energia e essa sobra de energia é valorizada a PLD. Então, exposição ao mercado de curto prazo é compra ou venda. Esses valores é que estão em jogo e pelo contrato eles são do comprador, exceto se a indisponibilidade que for verificada estiver abaixo, melhor, a indisponibilidade estiver acima daquela prometida no leilão. E o que é indisponibilidade? Indisponibilidade é uma medida com base em parâmetros estatísticos, ela é calculada com base em regulação específica, e ela foi, inclusive, determinada com base em uma audiência pública específica que tratou de CCR por disponibilidade lá em 2005. Se nós formos aqui, olhando o texto do CCR, ele é claro, olha, indisponibilidade, exposição no curto prazo é do comprador, mas olha a indisponibilidade. Se a usina estiver performando pior do que ela prometeu, ela tem que pagar por isso. E se ela estiver melhor, é óbvio, contraditório, o oposto, ela não paga. Por quê? Ela já teve a sua receita abatida dessa indisponibilidade ao longo de toda a sua vida, no longo prazo, ao longo dos 15 anos de contrato. A gente não está falando de hora a hora. Então, se não bastasse o CCR ser específico sobre isso, em 2005, houve uma audiência pública para tratar de CCR por disponibilidade. E aí vem a primeira pergunta. Por que uma audiência pública em 2005, sendo que os contratos só começaram em 2008? Essa pergunta, essa audiência pública, é a audiência 40, lá de 2005, assinada, inclusive, aqui pelo Dr. Edivaldo, a nota técnica da 100, que está lá no site da ANEL, dessa audiência pública, e ela diz o seguinte, olha, o CCR por disponibilidade é uma novidade, e por isso a gente é urgente dar o tratamento para esse tipo de contrato. E lá no item 13 dessa nota técnica, ele diz, ó, é importante que os agentes tenham o perfeito entendimento de tais regras quando da realização do referido leilão. Então, essa regra, ela foi feita justamente para falar, olha, vá para o leilão sabendo como que a sua usina vai ser contabilizada. É importante isso, porque sem saber a regra, não se pode dar preço. Você tem que saber que risco que está sendo precificado. Essa audiência pública, ela resultou numa regra, essa regra foi aprovada no começo de 2006, e em 2007, quando nós fomos bidar no leilão, nós fomos lá e olhamos para essa regra. E nessa regra era claro, a referência de TEIF, a referência de TEIPE, parâmetros estatísticos, os dados de referência que nós colocamos. No caso de PSEM, a PSEM disse, olha, eu vou ficar 10% do tempo parado. Por quê? 8,3% é porque eu preciso da manutenção, o meu ciclo de produção é complexo, é uma usina carvão, tem todos os moinhos, caldeiras e tudo mais, e 1,7% do tempo eu vou quebrar. Ela falou, por conta disso, a receita dela foi reduzida ao longo dos 15 anos de contrato. E aqui estava claro, olha, como que vai ser apurado a disponibilidade? Através de um TEIFE e de um TEIPE, que é essa parte aqui de baixo da apresentação, e se não bastasse isso, estava lá. É um parâmetro que expressa a expectativa de encontrar a usina indisponível. Ou seja, é algo compatível com o que está lá em cima, que são parâmetros estatísticos. E, inclusive, nesse parâmetro ele cita a resolução 169, e na resolução 169 ele diz que o TEIFE e o TEIPE vão ser apurados com uma média de 60 meses. Então, estava muito claro, olha, a minha disponibilidade é calculada com base em 60 meses. Se a gente for olhar a regra, estava escrito lá, olha, disponibilidade é calculada assim, e estava aqui o FID, essa regra estava vigente, era pública na época do nosso leilão. Além disso, ela falava, olha, se você não apresentar um FID maior do que 1, ou seja, uma disponibilidade maior do que aquela que você prometeu, isso vai te gerar um contrato registrado lá na CCE. E esse contrato vai ser igual a tua garantia física, vezes 1 menos o FID. Ou seja, se o FID for 1, eu estou com disponibilidade maior ou igual do que aquela que eu prometi, esse contrato é nulo. Se o FID for menor do que 1, eu não estou performando do jeito que eu prometi, isso me gera um contrato. Se ele me gera um contrato, eu tenho que comprar energia. E essa energia, obviamente, é o contrato mais alguma coisa, o PLD mais alguma coisa. Então existia, sim, um jeito de apurar a indisponibilidade, e estava lá na regra. Se a gente for lá, o que vem sendo praticado aqui na usina? O que vem sendo praticado é o seguinte, olha, quando a minha usina está desligada, ela não é chamada a gerar nada, não cobra nada sobre essa questão da cláusula 621. Independentemente se a minha disponibilidade performada ao longo dos últimos 60 meses, ela é maior do que eu prometi ou menor. E quando eu sou despachado, aí sim, se eu produzir menos do que a minha capacidade descontada de TFP, essa conta é feita hora a hora, apesar de TFP serem, conforme a gente viu na regra, parâmetros estatísticos, aí sim, eu tenho que fazer um pagamento. Independentemente se eu conseguir apresentar ou não uma disponibilidade de 60 meses, do jeito que estava na regra, superior àquela que eu prometi no leilão. Esse é o grande ponto de aplicação da regra 621. Essa conta que está sendo feita aqui hoje, está sendo feita através de dois acrônimos lá da CCE, chamados de DOMP e ADOMP. E aí sim, o cálculo desse DOMP, ele é feito como a capacidade da usina, vezes 1 menos TFP, vezes 1 menos IP. E essa parcela de pegar a capacidade e multiplicar por 1 menos TFP, vezes 1 menos IP, ou seja, o jeito que é calculado aquele DOMP, não existe na regra, e a gente só tomou conhecimento porque a hora que a gente viu o resultado, a gente ligou para a CCE, e a CCE nos informou que estava sendo feito de acordo com esse ofício lá de 2008. Então, de fato, o que determina esse ofício não está na regra, e essa conta do DOMP é feita por fora da regra, com base no ofício, até hoje. Não está na regra, inclusive, de hoje. Bom, quantas vezes esse tal de DOMP e ADOMP foram citados nas regras que estavam lá no leilão? Aquelas regras que foram feitas, conforme a gente viu na audiência pública, para dar o perfeito entendimento do CCAR. Nenhuma vez, DOMP e ADOMP, não existiam naquela regra. A gente não está discutindo se o que está sendo feito é possível de ser feito ou não. O que a gente está discutindo é o que existia à época do leilão, não previa esse tipo de tratamento, e previa um tratamento que esse sim a gente precificou, esse daqui a gente não precificou. E a pergunta que se faz é, mas parece muito lógico solicitar que a qualquer momento que a usina é despachada, ela gere tudo o que ela tem que gerar. Isso faz sentido econômico ou não? Em alguns casos, faz. Aqui a gente traz outra audiência pública, que é a audiência pública 050 de 2013, que acabou o prazo de contribuição na última semana, em que o contrato de comercialização de energia é explícito. Ele diz o seguinte, olha, na cláusula 6.6, se no caso do não atendimento pelo vendedor de todo ou em parte da potência da energia, devido à indisponibilidade da usina, por qualquer período do tempo, não vai ser devido pelo comprador ao vendedor as parcelas que estão contratadas. Ele é específico. E ele diz o seguinte, olha, se ocorrer essa indisponibilidade, seja uma hora completa ou seja parcial, vai ter sim redução de receita e dá a regra de redução da receita. Ou seja, quando se quis falar que o contrato tem que ser atendido hora a hora, com toda a retidão, está no contrato. Como é que o outro contrato que não tem nada disso faz a mesma exigência? E tem mais um detalhe, do ponto de vista de sistema, por que esse contrato faz isso? Esse contrato faz isso porque você está no sistema isolado, e se a usina não gerar, a carga fica no escuro. O nosso contrato está no sistema interligado. Quando a usina não gera, tem outra para substituir. O ponto aqui é, se a usina tem que atender toda a demanda e toda a capacidade, para o único jeito de ela conseguir atender sempre o contrato e não ser punida, é criar redundância, é colocar máquinas a mais. Máquinas a mais são máquinas pequenas, normalmente ineficiente do ponto de vista de operação e de utilização de combustível. A gente quer isso para o sistema interligado? Essa é uma das perguntas que tem que ser respondida no tratamento do mérito. A gente observa aqui, por exemplo, o caso da UTE, por exemplo, Manauara, que ela tem lá uma capacidade contratada de 60 e tem 75 megawatts instalado. Tem máquina a mais lá no sistema isolado, para conseguir atender um contrato desse tipo. O nosso não é desse tipo. Senhores, o que a gente quer é que o contrato seja cumprido. A gente não está pedindo para não ser punido. Muito pelo contrário, a poluição nossa, se a disponibilidade é menor, ela é muito mais severa do que está sendo praticado hoje, em muitos dos casos, porque a gente contamina uma janela por 60 meses e vai sempre pagando por isso. Eu estou acabando, doutor Romeu, e rápido. O que nós estamos dizendo é, se eu tenho uma usina de 200 megawatts, sou despachado para gerar 200 megawatts, e eu gero os 200 megawatts, pelo que está sendo praticado, não se paga nada. Pela nossa regra, olha a disponibilidade. Pelo nosso contrato, tem que olhar a disponibilidade. A disponibilidade é maior do que o que foi prometido, no caso aqui 90%, sim, eu não pago nada. Mas se ela for menor, eu pago mesmo que agora eu esteja gerando, porque o meu contrato está atrelado à disponibilidade e não ao despacho hora a hora. Se eu tenho algum período que eu não gero, por exemplo, fui despachado em 200 e só gerei 180, pela regra atual, não pago nada. Pela regra do CCAR, se eu tenho disponibilidade maior que 90%, também não pago nada. E se ela for menor, eu pago, porque o contrato está atrelado à disponibilidade dos 60 meses. Pela regra atual, se eu gero mais do que 180 durante as primeiras 12 horas do dia, e gero menos do que 180 nas 12 horas restantes, eu pago pelas 12 horas restantes. Pela regra do contrato, se eu tenho disponibilidade e não pago, se eu não tenho, eu pago. E o pior caso, senhores, se eu paro a usina para manutenção, pela regra atual, eu sou obrigado a pagar toda a capacidade, vezes CVU menos PLD. Mas a usina precisa parar para manutenção. Pela regra que está no contrato e que era previsível no momento do leilão, se eu tenho disponibilidade maior do que o que eu prometi, eu não pago. Se eu tenho menor, eu pago. Essa é a grande diferença das questões que estão colocadas aqui, e o que está sendo aplicado não reflete o nosso contrato. Então, que o contrato seja cumprido. E quanto à questão, a gente entende que as colocações aqui são mais do que evidentes, que mostram a fumaça do bom direito. E no que se resta quando há prejuízo iminente, nós temos um pagamento para ser feito, que começa a ser descontado, inclusive hoje, de 11 milhões de reais em três parcelas. E esse pagamento, ele é indevido. A perda é certa e ela vai ocorrer nos próximos dias. Muito obrigado. Bom, a Procuradoria já se manifestou, meu voto é análogo, mas eu quero fazer também um comentário em relação à sustentação oral. Em relação à sustentação promovida pelo Dr. Donato, ele traz uma sutileza em relação à sustentação oral anterior, que é o seguinte, nós temos a resolução 223 de 2006, que ela aprova as regras para tratar a contabilização por contato de disponibilidade. O contrato por disponibilidade começou, de fato, a ser exercido na CCE a partir de 1º de janeiro de 2008. Então, nós tínhamos essa resolução 223 de 2006, que traz todo esse linguajar técnico, esses acrônomos que o Donato teve a oportunidade de explorar na sustentação oral. E quando o leilão foi realizado, no caso da usina de PECEM, assim como da usina anterior, ele foi usado em 2007, sobre a vigência dessas regras. Todavia, em 7 de dezembro de 2007, nós editamos a resolução 293, que trouxe a regra que é atualmente praticada na CCE, e que essas regras começaram, de novo, a ter eficácia a partir de 1º de janeiro de 2008. Então, nós estamos numa situação que tinha uma regra vigente, aprovada pela resolução 223, porém essa regra nunca foi praticada, porque, de fato, ela teria eficácia a partir de 1º de janeiro de 2008, quando chegou a essa data, já tinha uma regra superviniente, é 293 de 2007. Então, é isso aqui que nós estamos apreciando na vista, e vamos até consultar a procuradoria. E aí, se depende da sustentação oral, que essa regra de 2006, aprovada pela resolução 223, também foi objeto de audiência pública, essa regra, ela respaldaria o entendimento que a empresa está tendo. Isso aqui a gente está tendo oportunidade agora de aprofundar essa análise. E como o leilão foi realizado antes de 7 de dezembro de 2007, foi no outubro de 2007 que foi realizado o leilão, logo, essa regra da resolução 223 de 2006, ela estaria valendo, e segundo os empreendedores, eles usaram esses acrônimos para avaliar os riscos na operação. E, entretanto, a 293, de fato, mudou. Isso aí não resta dúvida. Traz um novo acrônimo, e começou a ser praticado de forma isonômica, desde 1º de janeiro de 2008, é quando esses contratos começaram a ter eficácia. Então, a dúvida aqui na análise do mérito, é se essa resolução alterou ou não o direito, comprometeu o risco ou não, ou avaliar, conforme o Edivaldo disse, que as regras estão sempre mudando, que não se tem direito adquirido a essas regras. E temos que fazer uma análise aprofundada, se isso mexeu ou não na equação financeira desses contratos. Em síntese, é isso, e a fundamentação é a mesma. Passo a leitura, então, do dispositivo. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.003202.2013, dígito 21, voto por não conceder a medida cautelar requerida pela Porto do PSEM geração de energia S.A., em face da sistemática de apuração de indisponibilidade da central geradora termoelétrica Porto do PSEM, para efeito de cálculo das exposições financeiras no mercado de curto prazo. É o voto e, mais uma vez, reafirmo que a gente vai tratar trazendo o mérito aqui para o colegiado com a maior brevidade possível. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Voto com o relator também. Anuncio que, deliberando por não conhecer terceira medida cautelar requerida pelo Porto do PSEM geração de energia, em face da sistemática de apuração das indisponibilidades da central geradora termoelétrica Porto do PSEM, para efeito de cálculo da exposição financeira no mercado de curto prazo. E é um assuntozinho simples, né, doutor? Caramba, isso aí. Próximo item.